Olha a beija-flor aí, gente! Com certeza você já ouviu esse bordão cantado no sambódromo no Rio de Janeiro pelo neguinho da beija-flor. Em 2013, a escola de samba de Nilópolis vai levar a maior raça de equinos da América Latina para a Marquês de Sapucaí. A história do manga larga marchador vai ser o tema do desfile da escola. Por isso, os carnavalescos da beija-flor estiveram em Belo Horizonte para conhecer mais sobre a raça e participar de encontros com diretores da ABCCMM e representantes do governo de Minas Gerais. Será na Marquês de Sapucaí que a marcha vai virar samba no desfile das escolas do Rio de Janeiro. Mas o que será que isso representa de verdade? Dizer que a história da raça vai ser contada na passagem dos carros alegóricos, nas fantasias e pela comissão de frente, já é um convite à imaginação. E o que não se imagina, mas está claro nos números, é que no quesito publicidade, o manga larga marchador vai tirar 10. Transmissão pela TV de quase uma hora de desfile para 111 países. Estados Unidos, Inglaterra, Japão e por aí vai. A escola de samba está entre as mais queridas do país. Beija-flor de Nilópolis, 13 vezes campeã do carnaval. Números e dimensões gigantes que irão levar o nome do melhor cavalo de sela do Brasil para o mundo inteiro. Esse animal, ele traz uma imponência, um reinado em si. Ele traz uma honra, ele é um animal honrado. Ele traz dignidade em si. Você olha para ele, você sente isso. Então eu acho que é isso que se vai levar para a avenida primeiramente. Junto com afeto, com coração, essa emoção que o cavalo traz e que o carnaval traz também, junto. Tudo aquilo que é gigante precisa ser arquitetado, bem planejado. Por isso, integrantes da escola de samba Beija-flor vieram para a cidade administrativa em Minas Gerais. Construíram os primeiros laços de parceria com a ABCCMM e o governo do estado. Os carnavalescos passaram o dia em reuniões com as secretarias de Agricultura e Pecuária, Cultura, o Instituto Estrada Real e o Instituto Cultural Flávio Gutierrez. Recebemos muita coisa, já temos um enredo bem traçado, no sentido de ter um esqueleto dessa história que nós chamamos de enredo, que é o primeiro passo para se criar o carnaval. E a partir daí nós vamos criar, de fato, o enredo final, que é contar essa história do cavalo. A agenda cheia rendeu informações sobre a relação da raça com o café e o caminho da Estrada Real. O trajeto que hoje possui viés turístico e liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro, já foi caminho por onde o marchador passou para o transporte de pedras preciosas durante os séculos XVIII e XIX. A Estrada Real, ela foi embasada, a construção dela foi baseada no tropeirismo, nas tropas, nas mulas, nos cavalos. É uma região muito rica, numa série de atrativos. E nós, com o nome, a marca registrada da Beja-Flor, da Escola Beja-Flor, uma das maiores, se não a maior do Brasil, detentora de vários títulos, que se interessou em conhecer alguma coisa da cultura mineira através da Estrada Real, a gente tem a absoluta convicção que é uma parceria, ganha-ganha. A nota daqui e dali. O momento agora é de absorver informação para transformar conteúdo em um desfile como esse. Quem garante é Fran Sérgio, do grupo de criação da escola. A gente pega tudo sobre a história, sobre as influências do cavalo Mangalhães Embaixador, sobre tudo que ele participou, e a gente peneira para ver o que realmente dá para fazer fantasia, dá para fazer belas alegorias, e a gente faz um apanhado geral, e aí chega um produto final. A gente vai conhecer muito mais minas agora, e como eu falei com eles, acho que vai dar um enredo maravilhoso para o Venida. Ainda faltam pouco mais de dez meses para o marchador desfilar no maior evento popular do mundo. Mas se depender da opinião dos carnavalescos, o cavalo Sem Fronteiras vai estar no topo em 2013. A Beija Fola vem, como sempre, para disputar de novo o título. É um cavalo brasileiro, a raça brasileira, e a Beija Fola campeã em 2013. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti